E aí amigos, olha só, amanheceu aí de novo, terceiro dia da aventura do 60km, né, pelo rio Caí. Vamos sair hoje lá na praia do Paquetá. Acho que é canoa, se eu não tô enganado, mas não tenho certeza. Tô por eles, né, eles são os experientes aí. Bah, que noite tranquila, bem tranquila mesmo. E agora vamos fazer um café, porque o estômago tá aruncando, né, e depois mais, vamos ver se nós vamos pescar um pouquinho, levantar acampamento. Vai ter mais ainda uns 10km de remada, ainda vai ser puxado. Conseguimos cumprir o nosso desafio ontem, dos 25 km, e faltaria mais uns 10, né. Só que agora, esses 10, pode ser a parte mais difícil, por causa que pode ter vento. Naquela região é mais, e pode formar mais marolas, mas vamos encarar. Vamos ver conforme vai decorrer da manhã aí, vamos fazer depois um, talvez um peixe frito também, sei aí, né. O Giba tá ali, ó, só no cafezinho, e vamos ver o que vai acontecendo aí, conforme o passar do tempo. Não, isso aí era liso aí. Agora vamos ver o índio velho ali, pegar lambari na puxada. Opa, quase que arrancou os olhos dele. Não, mas pegou dois de vez aqui. Mas aquele outro, acho que era uma tranca. Mano, pode guardar essas filmaduras. Demário, eles estão pra lá já, ó, porque, ó, ui, ali, na cara quase. É o lambarizão do, do, de sanga. É o que o ganchinho deixou. É, mas esse não é de durabinha vermelha, esse é o lambari de sanga, aquele amarelinho. Só que subiu um sanguinho. E vamos continuar também, vou dar umas linhadas logo. O Giba também vai pra água. Bom, amigos, vou fazer uma pescadinha agora. Olha só que dia bonito. A água tá calminha desse lado. O tempo hoje tá mais no viado, não tá, acho que amanhã tem previsão de chuva, mas não vem o caso, né? Portanto, é nós conseguir finalizar a travessia hoje, aí. Ou chegar no nosso destino lá. Então, agora vamos pra pescaria ver se vai bater um peixinho aqui. Agora, o sol já tá um pouquinho mais alto, mas de manhã cedo o peixinho gosta de se alimentar até um certo horário. Olha aí, amigos, ó. Comecei a pescaria? Começou bem. Olha o lapão. Eu só não consegui filmar, porque foi tudo tão rápido. Na linha de mão é horrível do cara conseguir ligar a câmera, puxar e... Não dá certo. Na vara já é mais tranquilo. Quando dá o sinal lá, o cara já ativa. Olha que baita brancona aqui, ó. Linda branca mesmo. Top de bola. Até a oraba tá meio comida, deve ter traíra nesse rio aqui. Mas olha aí, ó. Que baita brancona. Hoje é o terceiro dia da pesca. E vamos continuar aí. Vamos ver se vai sair mais algum. Foi no fígado de galo também. Show! Olha aí, bichinho. Vamos ver se vai fisgar. Ué. Ah, não. O mesmo que eu peguei na noite anterior aí. Bárbara, idade. Mas esse aqui é uma traguinha. Com o perdão da palavra. Calma, bichinho. Olha aí, ó. Um jundia sapo. Mas que dá medo até de pegar na mão. Olha aí, ó. É bonito o peixinho. Mas pensa num bicho feruento. Encostou na lateral, ele fecha as asinhas ali, ó. E elas são de serinhas. E é uma serinha pra cada lado. Um lado do... Quer dizer, deixa eu ver. Out. Uma serinha ela vai pra lá e a outra vem ao contrário. Então, os dois modos ela trava. Já na entrada do ida e na saída também. Olha só que peixe esquisito. Esse aqui é o famoso jundia sapo. Quer dizer, nós chamamos de jundia sapo. Eu não sei se esse é o nome mesmo dele. Ai, ai. Ai, que bicho que engole forte esse aqui. Mas nós vamos fazer a soltura desse aí. Acabou com a minha isca. O cara já tá há um tempo aqui. Ele não coria. Olha aí. Vai pra vida. Olha o que você mandou, bicho velho. Tá louco. Vamos ver se vai sair mais alguma. Olha aqui. Apareceu o primeiro peixinho aí, ó. É uma branca, mas esse aqui é uma branca diferente. Ela é amarela. Eu acho que ela nem ficou... Pelo que eu vejo o vídeo pessoal que eu acompanho lá no YouTube também. Ela acha que ela nem ficou maior que esse aqui. Que é uma branca mais amarelada. Posso estar enganado. Mas eu acho que não fica mais grande que esse aí. E vamos ver se vai sair mais alguma aí. Olha. Pena que eu não consegui filmar a fisgada e a recolhida. Que na linha de mão não é tão fácil. Mas dá uma olhada. Como é que eu peguei essa branca aqui. Acho que essa aqui já é uma branca um pouco diferente de novo. Porque essa que tem a boca ali, ela é mais comprida. Um pouco mais bicuda. Não é daquela que fica grandona. Porque aquela lá tem o rabo mais alaranjado. Vermelhado no final ali. E essa aqui não. Mas olha por onde que eu peguei essa aqui, ó. Parece mentira, né? Mas não é. Ó, não tem nada na boca ali. Veio assim. Até achei que fosse maior por causa da... Peguei ela por cima. Então deu mais arasto na água. Mas tá bom. Já saiu mais duas aí. Vamos pegar mais aí. Se tiver. É. Vamos inserir a pescaria. Provavelmente vai ser o final aí da pescaria dessa aventura. No terceiro dia. E agora vamos lá fazer um foguinho. Esquentar um óleo. Temperar um peixinho e fazer ele frito, né? Pra depois comer, levantar o acampamento e seguir viagem. Temos ainda uns 10 quilômetros pela frente. Então, bora lá. Beleza. Vamos lá. Olha aí ó, tá saindo o primeiro lambeirinho frito. Vamos fritar isso aí, comer depois, tá mais um prato cheio ali. E depois seguir viagem, pra chegar até o nosso destino lá. Não muito tarde. Só queria mostrar um pouquinho do frito aí. Já tem mais um prato cheio ali. Nem vamos fritar tudo. Está bueno já. Olha aí ó, que rico frito meus amigos. Eu dedico a todos vocês aí que acompanham o canal. Olha aí ó. Tá saindo, já saiu mais ali um... Aqui já tem mais um frito ó. E ali tem mais um tanto ainda. E aqui tem mais. Então, tá se finalizando a nossa aventura aí. Aos pouquinho né. Mas tem bastante tremada pela frente ainda. Vamos lá. Bom amigos, comemos um peixinho aí. Já fritamos também né. Tá eu e o Giba ainda ali, o Gilberto Rodrigues. E nós já vamos pra nossa aremada. O Adilson já adiantou um pouquinho. Já ó, recolhemos todo o lixo, nossos pertences aí. Limpo. Tem que deixar limpo. Já tinha umas lonas lá que são muito gigantes. Então, isso vai continuar ali. Mas não é nosso. Tudo que nós trouxemos, nós sempre vamos manter o local limpo. Porque, pra não ter estresse também né. Faz parte da, digamos, da nossa cultura. De não deixar o lixo espalhado pelo caminho. Pelo menos é o que nós trouxer. Nem sempre vamos conseguir levar todo o lixo que os outros, infelizmente, deixam ali. Mas nós, vamos fazer a nossa parte. Eu acho que se cada um fizer a sua também vai... Tá tudo certo. Então agora vamos pra aremada. Mais uns 10 km perto disso. É, perto disso. 3 horas, 3 e meia, estamos lá. Então, bora lá. Bom, estamos partindo aí do nosso acampamento. Em direção ao, deixa eu lembrar, a praia do Paquetá, Canoas. Bora lá. Um pouquinho de vento. Ao contrário a nós, né. Pra ajudar. Não, não é pra ajudar não. Então, bora lá. Que cora tudo certo. E dali a pouquinho eu volto novamente aí. Com mais imagens. Com mais imagens. Olha só. Pequeníssima, viu, né, gente? Meu Deus. Eu não tenho certeza. Ali diz. Negócio de cimento. Olha. Bateu lá. Eu acho que tá mais difícil descer hoje o rio, do que se nós fosse estar subindo. Porque o vento vem de frente pra nós. E ele joga toda a marola em cima de nós. E o rio, ele tá correndo pra cima, digamos assim. A impressão, né. Claro que isso não seria possível. Mas a impressão é como se nós estivéssemos subindo o rio. E se eu parar, o cará é que começa a ser derré. Por causa do vento. Tiozinho trabalhando. Hoje, domingo. E o tiozinho não para lá. E lá vem um jet pra dar mais onda ainda. Oh, bichinho pequeno. E se vir onda lateral, nós vamos ter que inclinar um pouco o caiaque. Pra diminuir um pouco a marola de frente e de lado. Porque totalmente de lado é perigoso. Mas acho que não vai chegar a vir a marola pra cá. O próprio vento já quebra ela. Que dá uma embalada pra acompanhar o giba lá. Pensa um caiaquezinho bom pra remada, galera. Acompanha tanto na expedição, como também na pescaria. Em tudo. Esforço físico não é igual do que o caiaque. Aquele lá que ele tem lá. Agora fugiu o nome. Mas ele vai muito bem também. Vamos encarando, né? E vamos cumprindo os desafios. E bora lá. Olha, deu uma pegadinha um pouquinho mais forte. Pra conseguir acompanhar o seu Gilberto lá. Mas o Gilberto estaria amassado de boa lá. Só na manha. E ele tá só na manha. Se ele quisesse, ele já teria dois quilômetros na minha frente. Mas nós vamos seguindo. Ele também não tem tanta pressa assim de chegar. E eu também não. E eu não consigo chegar mais rápido. Olha aí, amigos. Agora aqui é a foz do rio Caí. E agora em diante começa o rio Jacuí. Agora estamos em outro rio já. Um pouquinho mais à frente, uns metrinhos ali. E aqui termina o rio Caí. E agora é mais aberto. Então as chances de marola são muito maiores. Com mais ventos, né? Então a remada vai ter que ser mais bruta agora. Mas desistir não é uma opção. Então vamos em frente. E aí Não se afroxemos, gurizada! Estamos próximos do nosso destino, o porto dos caiaqueiros do lado esquerdo. Vamos lá! 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 É verdade! Por isso que lá no vídeo anterior eu comentei que estava mais tranquilo porque estava indo com um cara experiente, né? Então... Porque senão eu não encararia isso aí! Ou se nas cegas... É não! E também agradecer ao meu cunhado por ter vindo nos resgatar aqui em Canoas, né? Canoas! Canoas! Mas era do ladinho do Porto Alegre já! Então... Vamos embora agora! Vamos lá!